Música É onde a nossa feira de ser É feliz quem o adora Jesus, o nosso Mestre Venha aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão O rei dos reis do rei dos reis Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Teu A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu reino Me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Venha, Santo de Israel, passar no bem neste lugar É o rei, a nossa frente está É feliz quem o adora É Jesus, o nosso mestre rei Venha aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão É o rei, a nossa frente está Venha aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão Diante do rei dos reis, todos os joelhos se dobrarão Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Sacramento de amor Misericórdia, Senhor Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Querido Jesus Estamos diante de Ti Para manifestar a nossa ação de graças E você que nos acompanha nessa transmissão É o Senhor que entra, adentra na tua casa No teu lar Você que é nosso paroquiano Você que acompanha essa transmissão Que é nosso amigo, é amigo da nossa paróquia Você que soube desta adoração É Jesus que está no seu lar Por isso os nossos louvores, a nossa gratidão Se faz de maneira intensa Nesses breves momentos que estaremos juntos O Padre aqui no templo, no santuário Com Jesus E Jesus na tua casa Que a tua casa se torne a templo Torna-se igreja Por isso, Senhor Jesus Nós só temos que agradecer E sabemos que diversas vezes Teresa de Lisier Manifestou gratidão Gratidão até o ponto Era a loucura de amor Por isso é nessa loucura de amor De fatos, momentos, história Que nós queremos rezar Essa adoração de ação de graças Pelos 48 anos Da nossa paróquia Rumo ao jubileu Por isso rosas São manifestadas no altar Temos 48 rosas Algumas abertas Algumas ainda É um pequeno botão Que há de florir e florescer 48 rosas Aos pés do Mestre E por isso Gratidão queremos manifestar E Teresa de Lisier No manuscrito B De história de uma alma Ela diz Ó Jesus Deixa-me no excesso De minha gratidão Dizer-me que O Teu amor Chega até a loucura O Teu amor Chega até a loucura E diante dessa loucura Como queres que o meu coração Não se lance para Ti Como teria limites Minha confiança Ah Por Ti Eu sei Santos Também fizeram loucuras Fizeram grandes coisas Pois Eram águias Jesus Sou por demais Pequenina Para fazer grandes coisas Minha loucura Consiste em Esperar Que Teu amor Me aceite Como vítima Minha loucura Consiste Em suplicar As águias Minhas irmãs Que me obtenham A favor de voar Até o sol Do amor Com as próprias asas Da águia divina Portanto Por tanto tempo Quanto quiseres Ó meu amado Teu passarinho Ficará sem forças E sem asas Permanecerá sempre Com os olhos Fixos em Ti Quer ser fascinado Por Teu divino olhar Quer se tornar Presa Do Teu amor Teresa de Lisier Escreve no manuscrito B Número 264 De História de uma Alma Que se apresenta como vítima Pequena vítima De amor Pleno Amor que chega A loucura E com os olhos Fixos no Senhor Teresa de Lisier É fascinada Deixa-se levar Pelo fascínio E nós também queremos Nesta adoração Agradecer Tantas surpresas Graças Envolvimentos Que nos fascinaram Ao longo desses 48 anos De história Cantemos a Jesus Música Música Meteu este momento De adoração Não tenho nem palavras Para me expressar No brilho desta luz Que vem do Teu olhar Encontro o meu abrigo O meu lugar E quando estamos juntos Entre nós está Passando em nosso meio Música Nossas mãos se elevam Como manifestação de gratidão E você nessa transmissão Acompanha também Junto A imagem De Jesus Na Eucaristia Esta graça Esse alimento Algumas fotos Algumas recordações Destes 48 anos Por isso De ontem Para hoje Era uma pequenina igreja Uma pequenina capelinha Ainda Pertencente A diocese De Taubaté Aqui em São José dos Campos Existiam poucas igrejas Como a Matriz São José Como a Catedral São Dimas E aqui nesta região Era um pequeno castelinho E não somente O templo Que modificou Mas aos seus Arredores Também Pois houve um amadurecimento De uma comunidade Viva E vivificante E nesta adoração Vamos manter Essa memória Viva De fatos De momentos E queremos Recordar De alguns Numa certeza De que Agora A igreja Se torna Um espaço Onde chove Então Rosas Do céu Como eu dizia Os pés de Jesus São 48 rosas Que são ofertadas Aquele que nos sustenta Que alimenta Que fortalece E essa chuva De bênçãos De rosas Também queremos Lembrar Desse tempo Desses 48 anos Um dia Nós fomos Pequenos Mas Pequeninos Nós queremos Continuar a ser Como diz Teresa de Lisier Por isso É Teresinha É pequenina Ela se faz Pequena E pequenina Diante Do Senhor Hoje Nós carregamos Então Inúmeras Experiências Em diversos Campos Não só Da vida Eclesial Mas também Junto A sociedade Civil A nossa Padroeira Nos ensina A sermos Pequenos Continuemos Senhor Peçamos Essa graça De nos tornarmos Cada vez Mais Homens E mulheres Da pequenez E como crianças Queremos cantar As maravilhas Do Senhor Logo no início De História De Uma Alma Teresa disse Eu quero cantar As maravilhas Do Senhor Porque ele fez Prodígios Cantemos a Jesus Recordando E pedindo Esta graça De sermos Pequenos Diante do Senhor Senhor Eu sei Que é teu Este lugar Todos Querem Te adorar Toma Tua Direção Senhor Venho Ó Santo Espírito Os espaços Preencher Reverências A tua voz Vamos fazer Ó Deus Rei Senhor Jesus Ó sim O teu poder Teu povo Sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Amém Senhor Amém Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra te louvar Desfaz todas as tristezas E cervezas de exaltor Glorificam o teu nome Ó meu Senhor Ó meu Senhor Podes reinar Senhor Jesus Ó sim O teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Quantos fizeram Quantos fizeram da nossa comunidade paroquial O seu lugar Sua casa Seu espaço De crescimento De desenvolvimento humano E nós sabemos que a nossa vida de fé Começa pelo batismo Por isso Quantas crianças aqui foram batizadas Nesses 48 anos Quantos adultos Catecúminos Que também nas celebrações Da vigília pascal Foram lavados Purificados Pela graça do batismo Por isso a nossa vida Na igreja Começa pelo batismo É a porta de entrada Para os sacramentos E aqui recordamos Esta graça batismal Batismo Fonte das vocações Lembremos E colocamos também Nas mãos do Senhor Diversos encontros De batismo Os agentes Que preparam Estes encontros Os catequistas Pais Padrinhos Que aqui Testemunharam A vinda do Espírito Santo No início Então Da graça Vocacional Depois da vida O batismo O batismo Por isso É a vida Que nasce Quantas Recordações De vida De vidas Que nasceram Cresceram E se desenvolveram E se desenvolveram Mas também Junto com O batismo Alguns assumiram Vocações Específicas Como o matrimônio Nesses 48 anos Quantos casais Que aqui No enlace Matrimonial Testemunharam Diante de Deus Uma busca Uma luta Um esforço De viver Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Todos os dias Da nossa vida É assim que diz O rito Recordemos Também daqueles Que testemunharam O matrimônio Aqui Em nossa comunidade Que contraíram O matrimônio Mas também Rezemos De maneira Misericordiosa Por aqueles Que por uma Circunstância E outra Não conseguiram Levar o seu matrimônio Rezemos Misericordiosamente Por essas pessoas Rezemos Também Por Diversas Experiências De família Que santificam Através dos filhos A vida Da paróquia Do matrimônio Para a vida Em família E aqui Recordamos Os demais Outros sacramentos Como a Eucaristia E a Crisma Quantos Crismados Hoje Nesses 48 Anos de história Continuemos A pedir As luzes Do Espírito Santo Para que derrame Abundantemente Generosamente Os seus dons Sobre a nossa Comunidade Paroquial Vidas Que nascem Que se unem Que constituem Família Que assumem Uma vocação E que santificam Cantemos A Jesus Que derrame O seu Espírito Sobre nós Sobre a nossa Paróquia Jesus Está entre nós Tão perto Que até posso tocar Tua presença é tão forte Teu poder Está neste lugar Está neste lugar Tu és santo Tu és santo Toda glória Toda glória e todo Tu és santo Santo Tu és santo Ao Senhor Toda glória e todo Só em ti Só em ti Eu posso confiar Contigo Nada irá Me avalar Creio em ti Oh meu senhor Oh meu senhor E rei Em teus braços É o meu lugar Tu és santo 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 Tu és santo Santo Ao Senhor Toda glória e todo A comunidade paroquial também se faz história ao redor de outras comunidades A paróquia é uma comunidade de comunidades Por isso, da nossa paróquia nasceram outras Recordamos aqui a paróquia Espírito Santo, a nossa filha, podemos dizer assim Recordamos também a capela do torrão de ouro Que pertence à paróquia Coração de Jesus, que também é a nossa filha Mas nós temos duas outras comunidades Que com o povo e com os fiéis Fascinam, embelezam, trazem vida a nossa paróquia É a capela Nossa Senhora do Bom Sucesso Lá no Capo Ava e também a capela São Bento Trazemos esses dois títulos Um à Virgem Maria E o outro ao monge do trabalho e da oração São Bento Peçamos a esses dois grandes intercessores A Mãe de Deus E ao homem da oração e do trabalho Que continue derramando sobre o seu povo O entusiasmo, a vida As graças Somos todos uma paróquia só Comunidade de comunidades Recordemos dos momentos, das festas, dos eventos Dos setores, das casas Na cidade ou na área rural É o Senhor que se faz presença Por isso, um povo que assume tudo E tudo quer ser e fazer Como Teresa de Lisê sempre ensinou Quero ser tudo Por isso, quantas iniciativas Quantos bons momentos Quantas festas a nossa paróquia já vivenciou Procissões Andanças Cavalgadas Quanto esforço para levantar um santuário E daquele pequenino castelo Hoje se torna um santuário Santuário de adoração e de vida Que derrama rosas e bênçãos Por isso é uma comunidade que dança Que canta Que encena Que acolhe Recordemos um momento muito forte A Jornada Mundial da Juventude Onde acolhemos Também Outros irmãos e outras nacionalidades Uma comunidade que cuida do templo Mas que não é somente o templo São pessoas Uma comunidade que enfeita Para Jesus passar Mas também para a sua padroeira Passar Ficar E permanecer E ela nos leva até Jesus Por isso Jesus somos gratos Por derramar bênção Chuvas de rosas sobre nós Um povo que assume tudo E tudo quer ser E fazer Como a sua padroeira Cantemos a Jesus Agradecendo por tanto esforço Por tanta dedicação Por tanta história Santo Tu é Santo Tu é Santo Louvor, tu és santo, santo, tu és santo ao Senhor. Toda a glória e todo o louvor, só em ti eu posso confiar, contigo nada irá me amar. Creio em ti, ó meu Senhor e Rei, em teus braços é o meu lugar. Só em ti eu posso confiar, contigo nada irá me amar. Creio em ti, ó meu Senhor e Rei, em teus braços é o meu lugar. Aos pés do Senhor também somos gratos pelos ministros ordenados, por aqueles que aqui estiveram conosco pastoreando ao seu tempo, ao seu modo, com seus limites, mas também com a sua garra, energia, criatividade e dedicação. Trazemos no coração de Deus, e já contempla o Senhor face a face, o Padre Luiz Bertolotti, saudoso. E lembrar dele é lembrar também de um fato cômico, mas muito carinhoso, cuidado com os animais. E aqui a sua cachorrinha, Pérola. Trazemos no coração diversas histórias que este grande homem, por tantos anos, pastoreou a nossa comunidade. Depois logo com a sua morte e com o seu falecimento, O Padre Rinaldo veio nos ajudar, a administrar, a conduzir, a curar as feridas da perda, da ausência. Ficou pouco tempo, mas a ele nós rezamos. Trazemos no coração também do Senhor, o José Dimas, que naquele momento também nos ajudou muito. E hoje na sociedade civil, exerce outras funções, mas a nossa gratidão também a este grande homem. Trazemos no coração de Deus, o Padre Alexandre, e depois o Padre Ademir, que nos ajudaram também. E já num processo da construção do santuário, tantas pessoas ao redor destes homens, indicando, mostrando o caminho, sugerindo. Recordamos no coração do Senhor, o Padre Raimundo Nonato, que também esteve conosco, nos ajudando, fazendo com que a nossa comunidade crescesse, num momento muito difícil, quando também o Sacrário foi extraviado. Naquela oportunidade rezávamos, dobrávamos os joelhos, trazemos no coração de Deus, depois do Padre Fábio, que com ousadia nos fez adentrar neste santuário. Um jovem sacerdote que ganhava pela sua vez primeira essa paróquia como paroco. pois lembramos com carinho dos Padres Ednei e do Padre Beto, que muito nos ajudou. com criatividade, com alegria, com dedicação, com as festas juninas, também o Padre Ednei que chegou como administrador, depois tornou o nosso pastor próprio. Trazemos no coração do Senhor, também o jovem sacerdote, o Padre Luiz Gustavo, que aqui esteve conosco. e peçamos que o Senhor cuide sobretudo da sua enfermidade. e hoje diante de Ti, Senhor, me apresenta também como servo. recordemos ainda mais os nossos seminaristas, e hoje o nosso jovem Bruno, que nos auxilia nos finais de semana, no exercício da pastoral. Mas quantos outros seminaristas que aqui passaram? Alguns deixaram o seminário, a vida consagrada, outros tornaram-se sacerdotes, grandes homens. recordemos de outros vigários, colaboradores, administradores, cooperadores, e no serviço da caridade, da palavra e do altar, recordamos os diáconos Hamilton, diáconos Hélio e Hervé, que nos ajudam com seu testemunho de fé, a crescer a nossa comunidade, no exercício da caridade, do altar e da palavra. Somos gratos também pelas vocações sacerdotais daqui nasceram. E aos pés do Mestre, entregamos o Padre, o Frei Alexandre, que nesta comunidade tornou-se sacerdote, saiu deste povo. Mas a comunidade não se faz apenas pelos ministros ordenados, que são pastores que conduzem. Mas também trazemos no coração e como gratidão os nossos dizimistas, os nossos colaboradores, benfeitores, os amigos da paróquia. Trago no coração do Senhor os casais que nos ajudam na comissão administrativa e econômica, nosso CAEP, também os coordenadores das pastorais e movimentos, os nossos enfermos, crianças, jovens, adultos, idosos, os catequizandos, os nossos funcionários. Fezemos pela Val, pelo Nil, pela Lisete, que nos auxiliam também na administração da nossa paróquia. e tantos amigos de Santa Teresinha. Os que são presentes e também os que são ausentes, que estão no céu. Recordemos daqueles que já se foram, que contemplam o Senhor face a face. E nessas intenções de gratidão, cantemos ao Senhor. Tu és santo, Santo, ó Senhor, toda glória e todo o povo, tu és santo, santo, tu és santo. Santo, ó Senhor, toda glória e todo o povo. E ao concluirmos a nossa adoração, você em casa. O Senhor que se fez presença continuará ainda sempre, daqui a pouco no mistério da Santa Missa. Que essa bênção chegue ao teu lar, ao teu coração, tua história. E imploremos o fim da pandemia. Imploremos ao Senhor a cura, a proteção, o cuidado. A inteligência daqueles que nos governam para orientarmos aos profissionais da saúde, tão dedicados, tão zelosos. As vítimas que foram ceifadas. E que essa bênção ao rasgar o céu com o sinal da cruz, rasgue também o nosso coração. Senhor, entre e faça morada. Por isso, é tão sublime sacramento, nós cantamos. Essa sublime graça. Esse sublime amor. Sublime loucura, como diz Tereza de Lisier. Que fascina. Cantemos. Cantemos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento, teu amor, teu lugar. Tenha fé, o suplemento, o sentimento, o sentimento, o sentimento, o sinal da cruz. Tão espírito, exaltemos na trindade, eterno amor. Amém. 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 Dos céus lhes destes o pão, que contém todo sabor, oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nós iremos Encerrar essa transmissão Nesse momento Você que nos acompanha Mas fique conosco É só o tempo De prepararmos o altar Para começarmos a Santa Missa Essa Missa de ação de graças Essa Missa da solenidade Da anunciação do Senhor Por isso a Maria é dita Que ela será a Mãe do Salvador Permaneça conosco Reze conosco Ou continue em oração conosco E nós assim encerramos essa transmissão Com canto E guardando Jesus no Sacrário A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é a glória Hoje a igreja Está em festa Porque nós Então recordamos A solenidade Da anunciação do Senhor Mesmo que o mistério Seja de Cristo Mas a protagonista Podemos dizer Hoje no Evangelho É Maria Então nós Queremos reconhecer O faça-se O eis-me aqui Como um grande convite Também a cada um de nós Onde nós somos Também convidados Motivados Envolvidos Entusiasmados A dizer sim Só que nós sabemos Que o sim não é fácil É exigente Envolve reflexão Envolve ao mesmo tempo Um processo de discernimento E aí então eu gostaria De pensar A liturgia deste dia Também com os diversos Processos De discernimento Vocacional De vida De decisões Que nós vivenciamos Nestes 48 anos Da nossa paróquia Que nós também Hoje Mais do que a solenidade Também celebrada Na liturgia Nós associamos A nossa data De criação E instalação E aí então Eu começo com a indicação Da primeira leitura Que Acás E aí de acordo Com a profecia de Isaías Acás recebe E é interessante Porque Quase que no início Do texto Nós temos Uma ligação Da terra E do céu E logo no início Do texto Dizia então Que Acás Vai receber E Deus o envia Um sinal Que provenha Das profundezas Da terra Que venha Das alturas Do céu Então perceba Que é um pedido Que Acás Insistentemente Faz Diante desta ligação Terra e céu Profundezas Da terra E alturas Então do céu Só que Acás Se acha Meio que indigno Podemos dizer assim Só que Vamos pensar Na nossa experiência Do porquê Quem sabe Desta indignação Ou porquê Não colocar A altura Esta graça E expedido Eu penso Que quando Nós estamos Com os pés Fincados Na terra Sem dúvida Nenhuma Nós vamos Tirar do fundo Do nosso coração A graça Então Seja dos pedidos Mas também Seja Da manifestação De gratidão Coisas 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 De vida De esperança E nesta ocasião Nós queremos Nos nossos 48 anos Trazer Atona Todas as alegrias E conquistas Vividas Por isso Nós só temos Que agradecer Pensar em 48 anos É uma fase Adulta Podemos dizer Nós não somos Mais crianças Já somos Crescidinhos 48 anos Já é uma fase Adulta E nos direciona Já podemos pensar Para quase Meio século E aí Supõe Nesta idade Já uma Maturidade Uma maturidade Temos experiência Podemos sim Errar Por que não? Qualquer idade As pessoas Quando se colocam Numa missão Numa situação Podem errar Os erros Fazem parte Do nosso Da nossa Trajetória Mas Temos experiência Não Ou melhor Podemos errar Mas não temos Mais medo 48 anos É dizer Temos assim Um respeito Uma clareza Já temos decisões Daquilo que queremos E buscamos Somos determinados Nessa fase adulta Mas Não temos Mais medo Por isso Que a casa Sente um pouco De medo E medo Também é permeado Neste mês de março Porque não é somente Essa solenidade Da anunciação Do Senhor Não é só Maria Que tem medo Porque perceba Que antes do Faça-se Acontecer Ela foi Então envolvida Por uma insegurança Mas como eu dizia Neste mês de março Também José teve medo Antes dele dizer sim O texto de Mateus Proclamado a poucos dias No dia 19 Revelava então O medo Também De São José E ambos os textos Seja na solenidade De São José Ou seja Hoje Na solenidade Da anunciação Seja José E Maria Ambos os textos Bíblicos Hoje Lucas E na semana passada Mateus Ambos falam Então do anjo Que diz Não tenhas medo Ambas Solenidades Neste tempo Quaresmal Que nos motiva A viver um pouco Mais de festa Dentro de um recolhimento Ambas as solenidades Nós contemplamos Uma determinada Determinação O sim de José E hoje O sim de Maria São permeados Sim pelo medo Mas Não colocam O medo Como barreira Cuidado Querido irmão Irmã O medo É paralisante O medo Nos bloqueia O medo Nos amedronta Nós temos Inseguranças Mas medo Jamais Por isso É acreditar E ser ousado Corajoso Determinante Por isso que eu disse Que ambas as solenidades De José e Maria Eles passam Por uma determinada Determinação Graças ao faça-se Hoje Nós estamos aqui Graças ao faça-se Hoje Jesus está no meio De nós Graças ao faça-se De Maria Nós continuamos Com o projeto De Jesus Então nós pensamos Também Quantos Faça-se Que nós Realizamos ao longo Desses 48 anos Por isso Como eu dizia É uma idade Bonita De uma maturidade Que podemos errar Mas não temos Mais medo É uma determinada Determinação Que nos ajuda A sermos melhores Por isso Louvado seja Deus Por todas as graças Conquistadas Colhidas Envolvidas Por todas as pessoas Que aqui já passaram Iam de passar Mas também Nós queremos Manifestar Sem dúvida Sem dúvida Como Maria Esse alegra-te Porque o Senhor Está conosco Querido irmão Irmã Você que nos acompanha Essa transmissão Não deixe Não deixe que o medo Te paralise Te bloqueie Ou te amedronte Seja ousado Seja corajoso E faça Então da graça Do Senhor Uma oportunidade De continuar A escrever A história Por isso Como nós Cantamos No salmo de hoje Faça-se em nós Senhor A tua vontade Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Professemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo poder Amém